Eu não sei o que fazer, pois eu não vejo bondade em mim. Não sei dizer o que o Senhor viu no meu, pobre e fraco coração. Mas confesso, sou grato, não desististe de mim. Pode o mundo ir, mas o teu colo vai ficar. Não vou desistir, quero tua presença. Hoje o meu alvo é te sentir. Eu só vou parar, quando no teu abraço o Senhor me embalar. Não vou desistir, quero tua presença. Hoje o meu alvo é te sentir. Eu só vou parar, quando no teu abraço o Senhor me embalar. Eu não sei o que fazer, pois eu não vejo bondade em mim. Não sei dizer o que o Senhor viu no meu, pobre e fraco coração. Mas confesso, sou grato, não desististe de mim. Pode o mundo ir, mas o teu colo vai ficar. Mas confesso, sou grato, não desististe de mim. Não sei o que eu vou parar, pois eu não vejo bondade em mim. Agora, para a minha vida, eu vou estar aqui no meu, pobre e fraco. Obrigado.